Eu não sei vocês, mas eu sou um grande fã do filme Jurassic Park. Não lembro a primeira vez que eu vi e nem como. Talvez tenha sido na TV aberta ou talvez tenha sido algum VHS alugado em alguma locadora. Mas esse filme, com uma trilha sonora muito bem executada e sincronizada de John Williams, uma direção espetacular de Steven Spielberg, cenas de terríveis dinossauros e gráficos que ficam bem até hoje, marcou uma geração de pessoinhas na década de 90, provavelmente inspirando muitos cientistas por aí e aumentando o interesse pela área e o número de pesquisas. Claro que o filme não é digno só de elogios. Jurassic Park escorregou em alguns conceitos sobre algumas espécies e o sucesso foi tão grande e impactante que ele praticamente moldou a forma como a cultura pop enxerga dinossauros. Mas para esse tipo de crítica eu deixo alguns links aqui embaixo de pessoas bem mais capacitadas para falar sobre isso. Hoje eu quero contar uma história simples, porém bem curiosa, de um dinossauro que, por muito pouco, não se chamou Spielberg. Embora o filme só tenha sido lançado em 1993, a história de Jurassic Park começa um pouco antes. Isso porque ele é baseado em um livro, de mesmo nome, lançado em novembro de 90 pelo escritor Michael Crichton. O livro tem algumas pequenas diferenças em relação ao filme. Eu diria que ele é um pouco mais misterioso e também um pouco mais crítico em relação à ciência e à bioética. Mas a ideia geral é a mesma. Um bilionário conseguiu trazer dinossauros à vida. Mas, embora a leitura seja muito boa, o livro tem um pequeno erro de pesquisa. Isso porque um dos materiais de referências que Michael usou foi um livro chamado Dinossauros Predadores do Mundo, de Gregory Paul. Esse livro reuniu muitos tipos de dinossauros e os classificou de maneiras imprecisas. Sendo assim, a espécie Deinônicos antirropos foi classificada como Velociraptor antirropos. Michael gostou do que viu e, na hora de introduzir a espécie no livro, deu as descrições perfeitas de um Deinônicos, porém chamou de Velociraptor. Além da confusão, o nome Velociraptor parecia bem melhor. Quando Spielberg começou a adaptar a obra, ele também gostou do que viu, mas achou um problema nesses dinossauros. Eles eram muito pequenos. Pois é, talvez você esteja acostumado com os temíveis Velociraptors que a franquia criou. Mas, na vida real, essa espécie estava mais para uma galinha e eu nem estou falando das penas aqui. O Velociraptor mongoliensis, cá entre nós, o verdadeiro Velociraptor, tinha um comprimento de até 2 metros da cabeça até o fim da cauda e uma altura de até 60 cm. Já o Deinônicos, até era um pouco maior, mas longe de ser assustador. Seu comprimento podia ser de 3 metros e meio e a altura batia uns 80 cm. Esse problema foi corrigido rapidamente, de uma maneira que só a Hollywood consegue fazer, ignorando leis, regras e realidades. Se podemos fazer um Velociraptor gigante, por que não fazer? Assim, por um efeito dramático maior no filme, Spielberg criou um dinossauro que não existe, ou que pelo menos não existia até então. O ano é 1975, Jim Jensen, um paleontologista americano, acha alguns fósseis fragmentados de uma espécie até então desconhecida, no estado de Utah, centro-oeste dos Estados Unidos da América. Pela falta de identificação, o fóssil não recebeu muita atenção. Somente em 1991, novas descobertas seriam feitas pelas mãos de Jim Kirkland, Robert Gaston e Donald Burke. Um dinossauro com quase 5 metros de comprimento, 1,5m de altura e garras que chegavam até 25 cm. Uma espécie nova, ainda sem nome, mas que já carregava um título bem expressivo. Era um dos maiores raptores já encontrados. Kirkland ligou pro seu amigo Robert Bakker, outro famoso paleontologista, que estava num trabalho bem importante. Bakker era um dos construtores dos artistas de Jurassic Park. Como Bakker já sabia da existência de um Velociraptor gigante que Spielberg tava criando, ao receber as notícias falou de imediato, você encontrou o raptor do Spielberg. Bom, isso é o que o Bakker diz. Ele conta isso na introdução do seu livro Raptor Head. Kirkland afirma que essa ligação nunca existiu, mas ele acredita Bakker na escolha do nome. Kirkland ia usar o nome Dino-Raptor, mas Bakker sugeriu homenagear o estado de Utah, onde o fóssil foi encontrado. Assim, surgiu Utah-Raptor. E onde Spielberg entra nessa história? Bom, em uma conferência de paleontologia, Kirkland decidiu levar o fóssil da garra da espécie que ele acabara de descobrir. Ao exibir a gigante garra, alguém se levantou e exibiu outra. Era uma das garras cenográficas do filme Jurassic Park. Ninguém lembra quem era essa pessoa e nem como ela conseguiu essa garra, já que o filme ainda estava em produção. Mas depois disso, Kirkland teve a ideia de homenagear o diretor, batizando a nova descoberta de Utah-Raptor Spielberg. Ou seja, um dinossauro do gênero Utah-Raptor e da espécie Spielberg. A ideia não era ruim. O filme prometia ser gigante e um pouco de publicidade não faz mal. Isso poderia até trazer um pouco mais de recursos para mais pesquisas e financiamento na área. Além disso, era quase que cômico. Spielberg e a produção haviam, mesmo que sem querer, previsto um raptor gigante. Então, no verão de 92, jornais já publicavam a nova descoberta do Utah-Raptor e linkavam com o filme do Spielberg, que iria mostrar raptors gigantes, terríveis e assustadores. Faltavam poucas semanas para Kirkland publicar o seu artigo descrevendo a nova espécie. Esse artigo iria oficialmente batizar o dinossauro e divulgar a espécie Spielberg. Até então, só o gênero Utah-Raptor havia sido divulgado. Isso iria promover mais ainda o filme e a nova descoberta. Mas, quando o artigo foi publicado, o nome que constava era outro. O Utah-Raptor Ostromaze. Na época, foi relatado que essa mudança ocorreu por problemas financeiros. Spielberg teria seu nome batizado em uma nova espécie, mas em troca deveria financiar novas pesquisas. O investimento nunca ocorreu, então o nome foi trocado. Kirkland conta uma outra versão, um problema jurídico envolvendo o nome Jurassic. Na época, ele trabalhava em uma empresa de dinossauros robôs, que financiava bastante pesquisas na área. A Universal Studios, a distribuidora do filme, estava ameaçando processar museus que usassem o termo Jurassic em suas exposições. Muitos dos clientes da empresa de Kirkland eram esses museus. Logo, houve um conflito entre as partes. Ele não gostou da decisão, mas não teve escolha a não ser trocar o nome. O nome Ostromaze é uma homenagem a duas pessoas. John Ostrom, que descobriu Deinonychus, e Chris Maze, a presidente da empresa que ele trabalhava. Mas, como sem dinossauro batizado, o filme de Spielberg foi um sucesso. Ele já faturou mais de um bilhão de reais até os dias de hoje e conseguiu ganhar três Oscars. Além disso, Spielberg não saiu de mãos vazias. Pouco tempo depois, ele conseguiu nomear um dinossauro. O Tiantiasaurus nedegoapeferima. Nome estranho, né? Isso porque ele decidiu pegar os sobrenomes dos atores principais do filme e fazer uma combinação maluca. Então, essa é a história do dinossauro que quase se chamou Spielberg. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Ricardo e obrigado por terem chegado até aqui. Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. Ah, e eu tenho que avisar vocês que a gente ativou a nossa área de Seja Membro. Com preço bem simples e baratinho. Então, se você quiser avisar o canal com só 5 reais por mês, é só apertar no botão aqui embaixo. Beleza? Muito obrigado e até semana que vem.